Então você quer se tornar um deus de Super Mario 64, mas você é tão ruim que até o Bowser ri de você. Não se preocupe, com o novo curso Torne-se um Deus de Super Mario 64 em 72 anos ou menos, você também pode se tornar um deus nesse jogo. Em apenas 272 aulas, 200 reais a aula, você vai aprender todos os segredos desse jogo. E se você ligar agora, você recebe gratuitamente por apenas 30 reais a primeira aula, de graça, por 30 reais. Nesse curso você vai aprender técnicas lendárias como o Muauk do Bin Laden que atravessa a grade, o voo da majestosa águia, meu Deus, apareceu uma estrela na minha tela do nada e eu nem sei o que aconteceu. E sim, esse é o nome da técnica, não fiquei surpreso de verdade. A bimbadinha lateral safada da perdição, o atravessando o muro do Donald Trump, o salto triplo atalhoso seguido pelo esperamento elevatório, o tirando o cochilo depois de comer uma lasanha, devolvendo o pinguinzinho e filhote para a mãe responsável que provavelmente vai perder a guarda da criança semana que vem, o giro peristáltico catatórico de Van Richthofen, o assentamento giratório tático do Urubu que segura uma estrela, cobrimos até mesmo a famigerada técnica do conversando com o todo para pegar uma estrela de graça, muito difícil. Você vai até mesmo aprender a abrir fechaduras utilizando-se apenas de um coelho, isso mesmo, um coelho. Então apresse-se e adquira já o seu curso por apenas 300 reais a aula, isso mesmo, apenas 300 reais a aula, aumentou o preço durante o comercial de tão bom que é o curso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho